Salve, salve Coelhada! Vamos aí com mais um Degabits pra falar um pouquinho dessa grande noite de quinta-feira um pouquinho dos jogos da impressão sobre o Giacomini e dos desafios que o Bustos virá a ter no Comando América como era de se esperar o Giacomini de início não fez muitas modificações naquilo que vinha fazendo o Wagner Mancini até acredito eu ele já tinha feito isso e outras vezes que ele assumiu o clube de forma interina que era mais ou menos manter aquilo que vinha sendo feito pelos outros treinadores sem muitas mudanças aí acabou fazendo um time com esquema de 3x2 agora o Javier Mendes ou o Calcio alternavam por ali e tudo só que qualquer coisa que tivesse programada pro jogo, ainda que dificilmente fosse funcionar com um ataque com o Matheusinho e Boia porque a gente não tinha quem segurar, quem receber bola na frente por exemplo então ficava muito difícil o Bragantino conseguia toda hora chegar mas com 6 minutos o Pazinato numa falha horrorosa assim uma falha que não pode acontecer em nenhum nível de futebol profissional ele entregou a paçoca lá e fez um a zero Bragantino não está claro ainda se o Mendes machucou ou não mas acabou que a partir disso como a gente não tinha muitas soluções ainda não conseguia criar nada ele tira o Mendes e coloca o Mastriani que com pouco tempo de jogo já conseguiu marcar um gol numa assistência barra chute do Matheusinho e colocou a gente de volta na partida só que na saída de bola desse gol já outra falha defensiva de cima geral era saída de bola eles mandaram pra trás pingaram pra frente ali aquela volância nossa com Juninho, Ale e Cal não conseguiu fazer nada eles conseguiram arranjar um passe por conta disso com certa facilidade passando por cima dos zagueiros e aí o Marlon dando condição pro atacante deles que consegue encobrir o Pazinato que novamente ficou naquela de vai não vai ele começa aí fica no meio do caminho e acaba sendo encoberto com extrema facilidade 2x1 que foi o placar que já deixava a gente triste de novo só que a gente conseguiu já um gol numa bola parada o Rodriguinho colocou a bola na cabeça do Éder que empatou a partida ainda no primeiro tempo então virou 2x2 o que pra gente estava ainda de bom tamanho e aí vem uma surpresa porque no intervalo ele vai e substitui o Pazinato e coloca o Kavek Yoli que foi extremamente importante pra que a gente conseguisse sair de campo com um empate já que ele fez pelo menos três grandes defesas no segundo tempo e não teve culpa nenhuma no gol que sofreu que foi na verdade outra falha absurda do Ale que consegue ser driblado por um zagueiro não acompanhando a velocidade nem conseguir parar na falta e aí esse zagueiro depois corta o Éder também com facilidade e bate no cantinho e depois disso a gente também fica um pouco sem solução até ele tentar oxigenar o meio-campo com o Martins Benítez e colocar o Everaldo também em jogo acabou permanecendo o Ale e Juninho mas também o Boia não estava fazendo nada o Mateuzinho o Idem ele teve que tirar o Cal também então não dava pra tirar todo mundo até porque já tinha feito duas substituições e no lance Casu totalmente ocasional o circuito social o Benítez dá aquela chuveirada na área ela pega na mão do Aderlan que fez a melhor coisa que ele já fez pela América jogando pela Bragantina agora que foi esse pênalti que deu ao Mastriani a chance de empatar a partida levando ele agora a dez partidas e oito gols na competição então está muito muito bem o nosso queridíssimo Mastriani foi para os pênaltis e aí nos pênaltis o Cavigori brilhou novamente o Mastriani acaba desperdiçando a cobrança do pênalti mas não ficou a bonição importante porque o Cavigori pegou a sequente e pegou a última também sendo que todos os outros guardaram seus penais coisas importantes o Giacomini está sendo muito elogiado pelas substituições que fez de ter tido o peito de tirar o Mendes e colocar o Mastriani que acabou resolvendo a partida para a gente ofensivamente o que é verdade e também por ter trocado os goleiros só que eu até acho que ele troca o goleiro muito porque ele não tem confiança no Pazinato no sentido de acho que ele não concorda que ele deva ser o titular mas começou porque estava mantendo o trabalho viu que o cara estava prejudicando e falou assim não esse jogo é importante se eu perder aqui vai ficar ruim para mim também já que como interino você tem poucas chances se mostrasse então ele acabou trocando e a justificativa dele é que em outros esportes isso é feito e de fato eu até comentava assim que tomou gol eu fui um pouco mais chita eu falo assim se eu sou treinador e um goleiro meu toma um gol desse no primeiro lance dele no jogo eu substituo na hora aí ela fala assim mas aí você está de sacanagem bom tudo bem porque de fato os esportes que fazem isso não fazem com o lance mas no hockey no gelo por exemplo é muito comum se o goleiro está mal ele é substituído ainda no primeiro quarto por exemplo se ele está em uma partida ruim porque os times no hockey fazem muita diferença você tem um goleiro que está defendendo bem você toma muitos gols é difícil você tirar essa diferença então quando o goleiro está mal na partida tomou tipo 3 gols muito rápido não está conseguindo muitas defesas ele é substituído em outras partidas você também você tem troca dos seus principais jogadores quando eles estão ruins no futebol americano você faz isso com o quarterback às vezes quando o cara está muito mal ele citou o exemplo do vôlei que se o levantador também não está bem ele é substituído e colocado à reserva no futebol isso aconteceu também tudo bem que nesse esporte o cara pode voltar depois no futebol não mas de fato se ele estivesse no segundo tempo a gente teria tomado mais gols e dificilmente teríamos ido para os pênaltis e ainda que isso tivesse acontecido acho que ele não teria defendido pelo seu desempenho recente em penalidades também então esse foi um ponto positivo só que aquela história se ele não tinha convicção que o Pazinato deveria ser titular se ele confia mais no Cavicchioli o ideal teria sido começar com o Cavicchioli que a gente não teria tomado os gols que tomou e poderíamos ter tido outra sorte ele também ele colocou só com o Mastriani para corrigir um erro que é um erro dele porque ele começou o jogo sem um centroavante e aí isso fez muita diferença o Bragantino não tinha ninguém para marcar lá porque o boy e o Matheusinho não tinham dificuldade eles pressionavam a saída e a gente não tinha como sair de bola longa porque se você ficar esticando bola no Matheusinho para dividir com o zagueiro ele não vai ganhar nenhuma então a gente ficou sem saída a gente só foi ter a saída quando o Mastriani entrou e aí a gente conseguia porque se precisasse quebrar a bola eu conseguia quebrar a bola nele e aí eles não conseguiam subir com tanta gente a gente conseguia passar ali e criar chances de perigo após a saída de bola então isso foi uma falha dele também na hora de projetar esse time ah mas o Mastriani tem que ser preservado pelo brasileiro até concordo mas esse foi o caso se você colocasse um outro centroavante que seja o Elton Paulista o Renato Marques o Mikael que apareceu no banco por exemplo teria que ter tido uma outra solução que não começar com um time sem atacantes achando que poderia funcionar de resto a questão do meio campo dele que não funcionou e ele demorou muito também para mexer no segundo tempo já que o segundo tempo foi todo um amasso do Bragantino eles só foram parar depois que eles fizeram o gol e mesmo assim no começo a gente não conseguia criar muita coisa ele foi mexer já com uns 30 minutos para colocar o Martínez e o Benítez que é quem conseguiu oxigenar lá e olha que o Mateuzinho e o Boia não conseguiam ganhar nada esse jogo no segundo tempo eles não fizeram nada 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 e permaneceram então também mostrou que ele não sei se a intenção dele era tentar fazer uma coisa mais no final mesmo para ir para os pênaltis ou o que fosse mas demorou muito e podia ter custado porque se não é o Cavicchioli eles poderiam ter marcado mais gols se ele ficar inalcançável a partida mas o que eu desconfio que o Bussos não deve ter entendido nada do que ele viu de desempenho do goleiro titular e do que fez o reserva depois que eles entraram mas essa vai ser uma decisão que ele vai ter que tomar acho sendo coerente eu acho que o Cavicchioli deva ser mantido acho que ele não saiu porque ele é pior do que o Pazinato e sim por fase então acho melhor investir nele porque o Pazinato já mostrou que ele consegue prejudicar muito mais do que o Cavicchioli até chegou a fazer em alguns partidos então acho que vale muito a pena investir no Cavicchioli eu acho que ele deve ter visto a performance no meio campo ele deve ter ficado encucado para saber como que ele vai resolver esse meio campo com a Leijuninho e Cal que é um meio campo muito ruim em termos de marcação dá muitos espaços não ajuda muito e deve estar preocupado como é que vai resolver o nosso ensino defensivo que novamente tomou 3 gols ainda que esse 1 tenha sido culpa 100% do nosso goleiro ele vai ter trabalho espero que ele consiga resolver já as situações rápidas porque agora temos o Goiás e precisamos ganhar a todo custo já que o brasileiro é muito importante ok mas demais resta celebrar e a esperança de que ainda dá para ser campeão da Sul-Americana uma vez que os nossos reservas já conseguiram ganhar do Fortaleza aqui então dá para esperar que eles consigam ganhar de novo e aí chegando no ACM a gente tenta ver o que pode acontecer já que é estudiantes ou corintias o corintias a gente já conseguiu até levar para as pênaltis em Copa do Brasil então quem sabe não pode ser nossa chance agora de dar o troco é isso que eu tinha para falar coloque no comentário o que vocês acharam do Giacomini que vocês acharam do Cavicchioli quem vocês acham que deva ser o goleiro titular e até coloque aqui a sua formação titular que você considera como se fosse dar uma ideia para o Fabian Bustos ok também lembra de se inscrever no canal dar aquele like no vídeo e ativar as notificações para receber avisos de novos conteúdos ok um abraço a todos e falows